Música Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu aor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Ye, 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 que dia feliz Eu quero ouvir agora, vamos lá Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Mais dezinho Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Ha, 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 que dia feliz Que dia feliz Recebi você aqui É um dia muito feliz pra mim É uma satisfação muito grande Uma honra em ter um artista de tanto privilégio De tanto carinho do público Como você no nosso palco, viu? Ô Rinaldi, a satisfação é toda minha Prazer é todo nosso Muita alegria de estar aqui com você Viu, na Gazeta Mandar o meu abraço, viu? A todos os telespectadores E dizer que tudo isso começou Lá no Silvio Santos com o Maestro Maestro Zezinho É, é Que maravilha Então aqui, dá um cumprimento ao Maestro Ah, Zezinho Que eu sei que você Você Realmente, o Ângelo Massa Foi o nosso calouro Inclusive, inclusive Quero mandar um abraço pro Vanderlei Cardoso Que esteve aqui Fez muito sucesso no seu programa Foi, foi um grande sucesso Meu abraço com muito carinho E eu cantei uma música do Vanderlei na época Ah, se ela um dia voltar De alegria vou chorar Pois meu pranto vai ter fim Ah, eu nem quero imaginar Minha vida é chorar Se ela não voltar pra mim Olha, no improviso aqui Aqui é assim Quem sabe faz ao vivo É totalmente no improviso, né? Mas eu quero pedir que você continue no nosso palco Que eu quero relembrar com você Grandes sucessos ainda Certo A dor de uma tristeza A dor de uma tristeza imensa Que deixa no meu coração Agora com maior certeza Todo desespero de uma solidão A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer Só em teus braços Me sinto feliz Ai, que saudade eu sinto de você Não posso esquecer Seu doce encantamento Só em você Eu penso a todo momento A prática é tão triste Tudo é sorvidão Bate tão só Meu pobre coração Se você voltasse Eu viveria a cantar Mas é triste saber Que vou viver a chorar Porque te amo Vida É só com você Vem 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 La 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 Amém.